E que do mesmo jeito que ela te ajuda, que esse computador foda que é a mente que a gente tem, ela te fode. Eu tava te falando das palestras e da doação, eu tive que me mergulhar em livros e começar a estudar todos os caras possíveis pra tentar curar os caras. Esse era o meu desafio, eu queria chegar lá e fazer a melhor palestra pra o cara entregar mais, pra mais gente se emocionar, pra mais gente chegar aberta, tal, tal, até que um dia, cara, eu descobri, cara, não, a gente já tem a cura dessas pessoas, esse hospital trabalha com essa cura. Sempre foi a cura que é a mesma que está me curando. E aí a cura desse hospital, a única cura que eu acredito no mundo, cara, é uma cura muito simples e talvez a mais complexa e inexplicável do mundo. Por isso eu tive que ir a filósofos que me explicassem o que era esse remédio, né? E com certeza eu te conheço, eu acho que tu deve estar curioso, tipo assim, cara, qual é a cura? É, então, porra, vai... O Hilário não conheço ainda, Hilário, tu tá curioso, qual é a cura? Imagina. Umas três vezes ele já deu uma navegada próxima de contar e voltou. Cara, a cura, a cura é uma, cara, a cura é o amor, cara. Só tem uma coisa, eu lembro, até quando eu falei assim, a cura é o amor, cara, eu lembrei do pai do Pedro, o Bruno Trauzins, cara, que ele falou pra mim um dia, um dia, tem um episódio com ele também, fui na casa dele quando eu tava bem mal, tal, ele me levou num cantinho, tal, porra, amo muito ele por isso, cara, e ele falou assim, cara, fica tranquilo, cara, porque a cura é o amor, tu vai encontrar, cara, vai passar, cara, e pô, até escrevo nesse meu primeiro livro. Falando aqui na frente, é, nesse primeiro livro, cara, e hoje eu sou, pô, gosto muito do Pedro, sempre que eu falo com ele, gosto da mãe deles, que é a Tânia e tal, eu homenageei o Bruno aqui e ele nem sabe. Mas vamos lá, e aí, sério, sério, e aí ele é um personagem do livro. E aí, dentro dessa história do amor, cara, eu quis entender o que que era o amor. Só que como eu sou um cabeça dura, um animal, eu sempre fui muito racional, eu não deixava me entregar, eu queria ser racional. E aí eu achei o primeiro amor, cara, eu fui lá pros gregos, e aí os gregos falavam do amor eros, o amor erótico, o amor desejo. Então, Platão, quando disserta sobre o amor na Grécia, ele fala que o amor é tudo aquilo que a gente não tem, é tudo aquilo que a gente deseja. Então, ah, eu quero muito comprar uma Ferrari, então, quando eu comprar a Ferrari, serei feliz. O meu filho quer muito o PlayStation 5, quando ele tiver o PlayStation 5 vai ser feliz. O outro quer muito viajar, o outro quer muito mudar de emprego, o outro quer muito se formar. Sempre a gente protela o amor, a gente deseja algo que não tem, porque a partir do momento que tem, não deseja mais. Exato. E ali acaba o amor. E quando você é pai, cara, eu tenho uma filhinha, a Maria, é muito bonito ver o amor da criança, porque o amor da criança é um amor passageiro. É um amor, ela não tá ainda com todo o mental dela pronto pra entender relação temporal, se vai envelhecer, se tem que guardar, se tem que ter poupança. Ela não tem isso, ela vive a entrega do dia. Então, ela ama a massinha. E aí ela quer, ai pai, eu quero a massinha, eu quero a massinha, ai, dá legal a massinha, vamos na massinha, então é aniversário, guarda a massinha, junta dinheirinho, pinta um desenho pro pai, o pai compra a massinha, ela vai lá e compra a massinha, o cubo mágico que tem ali atrás. E aí ela pega esse cubo e diz, brinca três segundos e larga num canto e agora ela já quer outra coisa. E esse querer, desejo, é um querer que não completa. É um amor que não completa. E aí o paciente, cara, pra minha surpresa, o paciente sabia disso. O paciente com câncer, o paciente terminal, ele não tem mais apego. Ele já sabe que tudo que está fora não completa. Ele sabe que não é esse amor que ele busca. E aí a gente vem pra um outro cara um pouco mais moderno, que seria o Aristóteles que diz, não, o amor é quando você se identifica com algo que tem. O amor é o momento que te alegra. E quando que você se alegra, Rodrigo? Você se alegra quando você tem um aumento de potência. O que Epicuro falava, quando a potência muda, você se sente mais potente e você está alegre. Então se eu ganho uma caneca dos sapiens, eu tenho a posse dela, eu queria muito essa caneca. Então eu estou alegre por ter. Então as pessoas evoluíram o pensamento e elas deixaram de ter o amor platônico de desejo, a gente tem. Mas elas evoluíram pro amor aristotélico, o amor de então eu sou feliz com o que tenho. Eu me satisfaço com a minha condição social, eu me satisfaço com o meu relacionamento, eu me satisfaço com a educação dos meus filhos, com o meu televisor, com qualquer coisa. E Aristóteles estava ali então falando que a gente tem que ser feliz com o que a gente tem. O que entra em combate com o primeiro, a primeira grande, o vício da Kabbalah, que é a inércia. No nosso mundo material, na Makult, que chama-se os Kabbalistas, na matéria, a gente tem um grande vício. E quando tu descobre qual é o teu vício, tu tem uma chave, um segredo, que a gente chama de Gabilon. Um segredo pra você ascender, pra você crescer como indivíduo, pra você construir o teu próprio barco. Esse segredo da primeira sefira, da árvore da vida, é a inércia. Percebe que sempre a gente tá querendo protelar, sempre a gente quer uma inércia. Sempre a gente, ah, mas eu vou fazer aquilo, eu vou fazer o podcast, então eu vou montar... Ah, mas será, já tem um e não sei o quê. Então tu tem que vencer a inércia pra conseguir ter vida. Então o desafio do homem, do indivíduo que nasce, é romper a inércia. Quanto mais difícil é o teu desafio, vai por mim, cara, faz. Faz, faz as coisas mais difíceis, faz as coisas mais improváveis, porque ali tu criou o movimento. Ali tu criou vida. E aí eu vou pra outro pensador, por Max Planck, né, Prêmio Nobel de 1918, o cara que descobriu que a energia eram pacotes de energia, o cara que desmistificou a física quântica. Ele falava em pacotes de energia. O que que Planckx falou? O Planckx, quando ele olha pro átomo e vê os elétrons, prótons, nêutrons, em um ambiente condensado, ele olha e diz, a vida é movimento. A menor partícula da estrutura atômica é movimento. Então, a Kabbalah já falava isso há 4.500 anos atrás, se você quer tá vivo, você tem que ter movimento. E o que que é movimento? É romper a minha inércia. Mas a minha é uma, do Hilário é outra, do Rodrigo é outra, de quem tá nos ouvindo é outra. Então, descobre qual que é a tua inércia. O que que tá te prendendo? O que que deixa de tu fazer? Larga a mente, lembra da mente? Esquece um pouco a mente. Eu acho que o Daniel fala muito disso quando ele corre, né? Pô, sofazão do Daniel, corre como um maluco. Por quê? Porque ele aprendeu a desligar as negatividades da mente. Eu escrevo sobre ele no livro também. Eu falo, cara, esse cara tem problema sério, porque ele não consegue ver as vantagens e desvantagens do processo. Quando eu, Christian, vou correr, eu corri 3, 4, 5, tô no 6, ali eu falo, pô, tá bom, né? Hoje tá tranquilo, vou pra casa, vou ver Netflix, vou comer uma pipoca, vou tomar um banho quente, pô, que legal, no mês eu vou fazer 50 quilômetros, pô, que legal, tô bem, né? O Daniel não, cara. O Daniel desligou a caixinha, ele sai correndo 100, ele não dorme. Ele não tem quarto a giro. Mas isso ele nos mostra como nós somos construídos. Ele mostra que a gente pode romper a inércia, desde que a gente queira muito mais, a gente queira com muito mais potência, como dizia o Epicuro. A potência, a alegria. Então o que que motiva? Tu falasse ali, pô, tu fez um monte de coisa na vida. Cara, porque eu tô sempre tendo que romper a inércia. Tô sempre tentando inventar uma coisa nova. Por quê? Porque se eu tiver movimento, eu tô vivo. E aí quando a gente para, cara, de lutar, quando a gente para de brigar, porra, lutar, cara, a vida é lutar? É lutar contra as nossas amarras, contra os nossos próprios limites, contra a nossa mente. E aí você pega os pensamentos budistas, cara, você pega os pensamentos mais modernos de meditação, é isso. Não é parar a mente. Para a mente é impossível, mas é perceber que ela tá ali e que do mesmo jeito que ela te ajuda, que esse computador foda que é a mente que a gente tem, te ajuda a atravessar a rua, fazer conta matemática, resolver o teorema de Pitágoras, definir ou não comprar um ativo financeiro, fazer projeções pro futuro, ela te fode. A mente te limita, te trava e já te traz soluções antes de tu tentar. E o que que é a vida se não é tentar, cara? O que que é a vida se não é se jogar no inesperado, no desconhecido, no caos? E o nosso cérebro faz o oposto, Rodrigo. Ele cria um monte de lógica, porque o nosso cérebro é lógico, matemático, mas a vida é caótica, bonitão. A vida é caos, total, o tempo todo. E quando eu descubro que a vida é caos e eu não sei o futuro, eu sou obrigado a me jogar nela. Eu sou obrigado a construir o melhor barco. E como eu construo o melhor barco frente ao caos? Me preparando como indivíduo, dentro das ferramentas que eu tenho. Não das ferramentas que alguém me disse, das que eu tenho. E voltando no amor, eu falei sobre o amor platônico, o amor desejo. Falei sobre o amor alegria, meu aumento de potência porque eu tenho algo e sou feliz com aquilo que eu tenho. Mas existe um terceiro amor. E independente de religião, esse amor é o amor que é da Kabbalah. Mas não vem escrito Kabbalah. É o amor de Cristo. Porra, Christian. Nunca imaginei, cara. Você tá maluco, cara. A gente sempre tomou café, tu nunca falou em Cristo, nunca falou em nada disso. Cara, o amor de Cristo é o amor do ser, do indivíduo, o qual entregava a sua vida para o outro. O qual doava a sua vida para o outro. O qual não queria nada pra si, mas sempre pro outro. Ambos que tu situaram de ter, agora é exatamente o contrário. Perfeitamente. Essa é a observação. Então, você não precisa ir pra Cristo. Você pode ir pra uma mãe. Cara, a mãe, quando tiver a melhor fruta na fruteira, ela vai lá e tá com fome pra caralho. E ela vai pegar aquela maçã bonita, cara. E ela pega a maçã pra colocar na boca, vem aquele pequenininho assim, dizer assim, Mãe, eu queria a maçã. Cara, ela não pensa, velho. Ela dá a maçã. Ou se tem várias frutas ou comida, ela fica com o resto, cara. Ela fica com a fruta machucada. Ela dorme mal, toda encolhida, pra criança dormir esticada. Ela dá o peito, cara. Ela dá o corpo. Ela dá tudo, cara. A mãe é Cristo. A mãe é a doação. Lembra que a Kabbalah, ela é cabel, é doar. Então, o amor verdadeiro, o amor do ser, o amor que cura, é o amor da doação. É o amor de Cristo. É o amor da Kabbalah. Então, percebe que isso não tem nada de religioso. É a forma que tu vê a vida. E o nosso cérebro é tão inteligente, Rodrigo, que a partir do momento que tu deseja ser o doador, e não aquele que tem pra si o ego, é uma dualidade, é a doação contra o ego. Quando tu deixa de querer pra ti, tu não tem mais responsabilidade. Porque querer pra si gera sofrimento, cara. Sempre que tu quer alguma coisa, ah, eu quero carro novo. Gera expectativa, gera perda, gera derrota. Quando tu doa sem esperar algo em troca. Isso. Te satisfaz, eu acho, te traz uma plenitude, né? Perfeito. E o exemplo vai pra qualquer coisa, cara. Eu adoro coisas práticas, né? Então, o exemplo vai pro teu podcast. Pô, a partir do momento que tu começar a crescer no ego, que eu quero ser assim, que eu quero ser assado, vai ser, porra, quem que eu vou trazer? Como é que eu vou fazer? Qual o desafio? Então, eu preciso patrocínio. A partir do momento que tu doa, que tu faz, tudo vai ficar mais fácil. Então, a nossa mente, cara, com uma evolução de 300 mil anos, né? Tipo, desde o Homo Sapiens, 300 mil anos atrás, que tô vendo o teu livro, Yuval Yahari fala muito bem dos sapiens, os caçadores-coletores. A gente traz esse DNA, cara, de caçar, de ir pra luta, de morrer pra vários animais, de proteger a mulher que tá com a cria, porque eu preciso continuar com a minha evolução. E assim, você cria esses mecanismos mentais que deveriam te trazer vários benefícios e trazem. O cérebro é animal, só que a gente tem que aprender a usar. E como é que a gente aprende a usar? Através do amor, da doação, ou através da meditação. Que é você olhar como observador para o teu cérebro. Tudo que tá ali programado, tudo que você tem de virtudes, tudo que você tem de vícios, mas não se envolver. Nem achar isso bonito, nem feio, apenas observar. E a partir da observação, você começa a se dar conta de como se transformar num indivíduo melhor. E aí alguém que tá ouvindo vai dizer assim, não existe melhor. Claro que não. É só uma forma de eu tentar me expressar. Não existe melhor e pior. Porque não existe melhor e pior, não existe direita e esquerda, não existe certo e errado. Existe a vida, amigo. E a vida é o mistério que tá acontecendo agora. Agora, agora a gente tá vivendo, cara. Tu tá me vendo aqui, eu tô vendo hilário, eu tô sentindo. Tem uma vibe, tem luz. É a vida, cara. A vida florescendo e essa é a observação. Não é o que eu vou fazer amanhã, nem quando eu encontrar a minha esposa e meus filhos, nem o meu trabalho. É o agora. É agora, ó. Fala, Sapiens, tudo bem? Gostou desse corte? Então, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a gente a manter esse conteúdo e poder atingir mais pessoas. Beleza? Valeu!